Vem comigo o recado do telespectador da Tempo aqui. Boa tarde, Nico, menino lindo. Sou eu mesmo, é ele aqui. Quem tá me chamando? Quem me chamou? Acabou. Boa tarde, Nico, menino lindo. Chegou chegando a melhora do dia, o BG. Eu vou que vou, eu tô legal. Jornal, na hora do avanço, põe no balanço geral. Melhor que o jornal é o apresentador de Comédios Felizes, viu? Hã? Estamos juntos, misturados e abençoados. Meu amigo, que Deus te abençoe todos os dias de sua vida. Para estar sempre presente em nossas vidas, você nos contagia com seu jeito alegre de ser. Você faz parte da família. O meu grande sonho é te conhecer pessoalmente. Gente do céu, olha o que, ó. Aí, ó, toma o meu abraço. Eu sou a pessoa mais acessível do mundo. Oxi! Aí, ó. Por favor, torne meu sonho realidade. Sou a Cida Aguilar de Freino Ascens. Um abraço de quem te admira muito. Cida! Agora nós vamos marcar esse encontro ao vivasso. Quer ver só? Você vai juntar uma turma aí. Eu vou levar o Gerson Barbosa, pelhaçar a costela no chão pra nós. Tá comigo, Naico? Hã? Nós vamos pra lá às 5 da manhã. A costela tem que tacar fogo. O Gabigol quer arrumar as madeiras pra nós. Não é não, Gabigol? Gabigol que me ajuda com as madeiras. Vamos pra lá, Gabigol. Um sábado. Tem que ser um sábado se você estiver de folga. Fura o chão lá, o Gerson, assa a costela pra nós e você vai chamando todo mundo, ô Cida. Nicole Mendes tá na área, ele e o Gerson vai fatiando e a gente vai conversando. Pronto. Vai ser nesse dia. Próxima! Ah, volta lá, volta lá, volta lá, porque a foto da Cida, a mensagem é muito bacana, mas a foto faz menção à Praça Aurita Franco Machado. Tá ela aí, ó, homenagem ao povo, do povo, a mulher faladarense, tá? Essa praça ali próxima... Próxima... Tá entre a Tiaia e a Catedral, né? Tá aí. Próxima! A próxima não tem mais, né? Não deu tempo. Amanhã tem mais, né, diretor? Amanhã tem mais, se Deus quiser. Amanhã tem mais, né?